Olá galera, bem vindos a mais um vídeo desse canal Theo tá ali todo de chapéu, fala oi Oi Gente, tamo indo pra mais uma aventura Vamos catar pique no mato Pra levar pra Goiás Pique por Goiás Ela vai também, porque ela adora andar no mato E tamo indo, meu povo Vamos lá catar uns pique Vamos ver se a gente acha uns pique Não peguei sacola A gente vai jogar na carretinha Vamos ver se nós achamos uns pique bons pra levar pro povo lá de Goiânia Porque lá em Goiânia os pique lá dizem que é ruim, difícil de achar E aí nós vamos brear no mato aqui E é isso Vamos ver o que vai virar hoje Chegamos no nosso primeiro point do Piuquiu aqui Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá Olha os pique no chão Esse aqui é o famoso pique, gente Pega aí, Theo A árvore dele é essa aqui Tá vendo? Só presta se tiver no chão Ele não presta pra você arrancar da árvore, não Se tá na árvore, tá verde Aquele ali tá verde Olha o tanto aqui, mas tá tudo verde Se você derrubar da árvore, eles não prestam Tem que estar do chão Né, amor? Ele dá de vários modelos De um só De dois Ou de três De três, até de quatro Olha só Quatro unidades Vamos juntar aqui pra gente levar Olha aqui, mostra aqui Vamos aqui, o Wesley achou um ninho de passarinho aqui Olha que lindo Não pega não, porque senão A mãe sente, né? Olha lá de cima Olha lá, gente Deixa eu ver se eu consigo mostrar Vou levar lá Theo, olha aqui, Theo Os ovinhos de passarinho Ah, que lindo Olha Que lindo Põe lá o ciquinho Sim, tem mais outros pés ali Esse aqui é uma árvore típica do cerrado Goiânia e Tocantinense Mais Tocantinense, eu acho Pega fogo no mondongo do pé aqui E o bicho nasce fruto do mesmo jeito Olha o canto Ah Tcharam Olha o monte que a gente já catou só nesse pé Teodoro tá aqui em casa aqui também E tem mais uns lá que eu vou pegar pra gente poder botar na carretinha Já tamo aqui em outros ares Cuidado, filho Carretinha já tá com um bocado de piqui Esse aqui quase não tem piqui no chão Tem mais no pé Mas o do pé não presta pra tirar Se você tirar ele tá verde Ele não vai ficar bom Tem que ser caído Aí a gente tá catando aqui Olha o tanto que a gente já pegou de piqui De dois De três Cadê o de três? Aqui, ó De três, ó Que legal De um é o que mais tem, ó Gêmeos e trigêmeos E tem uns de quatro Que a gente ainda vai tentar achar Pra mostrar pra vocês Mas, ó Gente, achamos a mina de ouro Olha o tanto de piqui no chão Vamos ver se eles são do bom Mas olha o tanto, né, Estel Olha o tanto, gente Ela já tá ali catando e jogando em cima da carretinha Olha só Mas eu acho que é, amor Olha aqui Já achei um gêmeo Ah, menina, olha o tanto Achamos a mina de ouro Agora é só catar Gente, olha Olha isso Olha que lindo Amarelinho Quando vê bicho comendo Quando vê formiguinha, assim, ó Formiga, esses trem É porque o bicho é do bom Caralho Olha o cheiro Ai, gente Vocês não tem como sentir o cheiro Que uma pena Caralho Nossa senhora, velho Olha só Que delícia E eu vou catar tudinho Estel já tá lá, ó Vai, filho, põe É isso aí, minha mãe Vamos catar piqui Bora Olha o tanto que a gente já pegou Maravilha Muito piqui Quarto pé de piqui E tem um monte no chão também Tem uns aqui, ó No pé Mas como eu falei Os do pé a gente não pega, tá Porque tá verde ainda Olha que lindinho No pé, gente Só que a gente não pega Porque tá verde Se a gente pegar Ele fica ruim Ué, a pique não desceu, não Aí tem que pegar assim, ó O do chão Porque eles já estão Até mais amarelinhos Tá vendo, ó Diferente a cor E ele é molinho, assim, ó Esse aí não pode pegar Esse tá verde Põe na carretinha Esse que você pegou É só quando cai no chão Que pode Tá? Esse avistou um pé grande ali, ó Com um monte de pique no chão E nós estamos indo, né, Théo? Bora Ai, gente Eu adoro esse tipo de aventura Sério Vocês devem estar assistindo E pensando Esse povo é louco Mas não é não, pô Isso aqui lembra Minha infância demais Brear no mato Catar pique Caju Nossa senhora Deu uma saudade da minha mãe Chegou Vamos lá Catar aqueles Pique ali da árvore Daquela árvore Ele tem muito, ó Só os do chão, tá, Théo? Tá Eita Já pegamos Foi muito, ó Essa é a quinta árvore Que a gente para E eu vou mostrar O tanto de pique Que a gente já pegou Olha o tanto Só em cinco árvores, ó A carretinha é grande, gente E ela já tá assim Cheia de pique, ó Deixa eu ver, amor Uau Olha o tamanho desses Caraca Olha isso, gente Olha isso Ô, Teodoro Pera aí Isso é cupim, mãe Olha o pé aqui, ó Olha aqui, gente, ó Tem de um Tá vendo? Um só Um caroço Ai, foca Aí, ó Um caroço Aí tem De dois caroços É gêmeos Ó, uma aqui e uma aqui Aí tem de três, ó Um, dois, três E tem de quatro Um, dois, três, quatro Ó As três variedades As quatro variedades, aliás Três E a nossa colheita tá assim, ó O tanto de pique que a gente já pegou Alguns cajuzinhos que eu peguei ali Bora, pique De todas as qualidades E aí E aí E aí